Alô, amiguinhos! Estamos aqui mais uma vez agora para eu, Sérgio Diniz e... E eu, Larissa. E ela. E para comentar agora as 10 melhores músicas sertanejas de setembro, outubro de 2017. Mas, tipo assim, melhores na opinião deles aqui, né? Dessas pessoas que fizeram vídeo. Não retrata na nossa opinião, tá? Então, só 2 minutos e 10 de vídeo, então vai ser bem curtinho. Vamos lá. Vamos começar. Pode dar um play? Ok. Então, vamos lá. Não, não. Peraí, peraí, peraí. É sertanejo ou... Não sei, salto só. Nossa, tudo... Tá sabendo legal de uma música dessa pra... Então, tudo bem. Aqui é o nome do quadro, né? Top Music Play, então deve servir pra todos os estilos. Vai ser a vinheta. É. Yow, 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 yow. Ainda bem que a gente não tá na webcam. Mas se o seu telefone tocar, lá atrás 3 ou 4 da manhã, eu não vou ter a... Mas... É que misturou tudo agora também, né? Parece a mesma coisa. Porque isso aí... Bom, se bem que isso aí não é forró, né? E nesse sertanejo? Ele diz que é forró, né? Ele diz que quando ele é safadão, é forró, né? É aquele forró... É... Como que chama? É essa bosta aí, né? É, peraí. É forró universitário. Não, universitário é o contrário. O universitário é que é zabumba, triângulo e... É, você não sabia não? Não. É assim, no sertanejo é o contrário. O sertanejo raiz é aquele lá que é modão de viola e tal. E o sertanejo universitário que é esse aí com instrumentos, com guitarra e tal. No forró é o contrário. Ah, é? É o contrário. O forró eletrônico é... Chama forró eletrônico. E o forró universitário é o forró de raiz, que é falamansa e tal, que é triângulo, zabumba e tal. Não sabia. É o contrário, é. É o contrário. Vamos lá então, vai. Wesley Safadão. Tá bom. Top 10 sertanejo. Tudo bem. É tão divertido a música dele. João Neto e Frederico. Não, eu não vou dizer. Eu não vou dizer que eu não gosto. E participação do MC Kevinho. Meu Deus. Que é, você acredita. Então, eu até acho divertido algumas músicas do sertanejo universitário. Mas é muito repetitivo também. É só balada, mulher, cachaça e essas coisas. E agora a Gaia. E Gaia. No Gaia já tinha, né? Não, mas agora é mais. Chitãozinho Chororó. Marília Mendonça. Ah, e agora voltou a Gaia. Maiara Azevedo. É, com essas mulheres. Maiara Maraísa. É, com as mulheres chifrudas. Beleza, então. Vamos lá. A Jonete e Frederico tinha umas músicas dele que eu gostava até. Essa é uma versão do funk do MC Kevinho. Simone e Simara. Simone e Simara. Que é outras que era do forró, essas meninas. E agora é sertaneja. É, agora elas são consideradas sertanejas. Só que elas cantam a rocha também. Elas não sabem o que é também, né? É indefinido. É, mas então melhor daria é isso que importa. O povo gosta. Elas começaram com o Frank Aguiar, você sabe, né? Não. Elas eram cantoras e dançadoras do Frank Aguiar. Aí depois elas saíram do Frank Aguiar e foram pro forró do Moído lá do Ceará. Aí acho que depois do forró do Moído que elas se juntaram e decidiram fazer só a dupla. Enrique Juliano. Maquiagem no espaço. Esses caras estão fazendo sucesso, né? Esses caras. Parece que sim. Porque eu não conheço, mas eu vejo falar muito. Vamos lá. Eu conheci algumas músicas dele que fazem muito sucesso e tocam as rádios. É a mesma coisa Tipo Ela não muda, meu Ah, mulher Ah, as irmãs aqui não são mais Parece que não são mais gordinhas não, né? A outra é gordinha ainda Não posso falar isso Mayara e Maraíza Essa é a Mayara de Vido Quinto lugar Mayara de Vido Mentalmente Quer vir de novo? Vai acabar virando o sertanejo Terrem Olha lá Não é sequer rio que era indo dar a sarrada dela Ela era indo pra trás Essa foi legal Henrique e Juliano de novo? Number four Henrique e Juliano Vidinho de balada Olha lá Exato É, isso que eu tô bem Ah, a gordinha chifrada Eu achei que a Lia ia tirar o primeiro lugar Number three Marielha Montão Amante não tem lá Uma coisa é certa Ela tem um vozeirão Tem Essa mulher tem um vozeirão Ele de novo Wesley O safadão Number two Ar condicionado no 15 Ah, porra do céu O DVD foi gravado Se não me engano Em Miami Ou foi em Orlando É o que eu ia perguntar Não tá parecendo que ele tá lá em Miami Isso, cara É, Miami ou em Orlando É um dos dois Mas, é Orlando fica em Miami Eu sei Mas, assim Sabe, entendeu? E agora vamos para o primeiríssimo lugar Number one Ele de novo O safadão É, essa música é legal Isso é eu que tava se casando Vamos ver Vamos ver não Vamos ouvir E ver também Tô vendo o clipe Não me julgue Eu conheço essa Conhece? Uhum Vai me casando e acordei no desespero Vindo a te casada É boa Sufete pra te sofrer Vai me casar e acordei no desespero Vai fazer super sincero É, tá Essa é uma música divertida Que esse tipo de música Não me incomoda Se eu tiver num lugar E estiver tocando Vou tomar minha cervejinha De boa Não vou ficar com raiva Acho que a única coisa que eu fico com raiva Quando eu toco é funk mesmo E resto E é isso aí, galerinha O que você achou aí das músicas? Ah, era esperado já Essa lista por mim É, porque você só vai falar disso Marinha Mendonça Wesley Safadão Maiar e Maraís Esse mês tem um ano Esse mês os caras dominaram a parada Eu não curto muito não Não curto muito Eu gosto mais do Sertanje um pouquinho mais antigo Aquela música tipo Não só moda de viola Moda de viola também Mas eu gosto também das mais atuais Só que aqueles mais tipo bailão Aquelas músicas mais animadas e tal Essas músicas de cornura eu não curto muito não A Duas e Safadão eu gostei Do primeiro lugar Achei legalzinha É E a outra gordinha lá Eu gosto da voz dela A voz dela é da hora Mais alguma coisa a acrescentar? Não, só isso Eu já esperava por essa lista Porque são eles que estão fazendo mais sucesso agora nas rádios Pois é Então é isso aí minha gente Mais um vídeo aqui de comentando creeps Dessa vez que o sertanejo universitário Em 2017 Setembro de 2017 Então é isso aí Valeu, obrigado Tchau Tchau